passada, viu? Bom dia, estamos gravando, estamos aqui para mais uma aula de informática básica, onde nós vamos dia 24, né? Hoje é dia 24 de junho, já fizemos a chamada e quero agradecer a presença de todos vocês, peço que sorriam porque eles estão sendo gravados para todo mundo. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a falar das partes do computador, mas essas partes já são partes bem simples, bem mecânicas, certo? Nós vamos falar hoje do gabinete e do cooler, dos cooler, certo? E da fonte. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo gabinete. Gabinete é uma carcaça de metal que tem hoje em dia vários tipos de decoração, né? RGB, mas não tem necessidade dessas decorações RGB, não. Certo? Elas funcionam simplesmente para parafusar todas as peças, para que as peças não fiquem soltas, jogadas, né? Na verdade, você pode montar o computador todinho em cima de uma mesa, assim, somente colocar a placa-mã e conectar as peças isoladas, ligar ali a fonte, ligar na tomada e vai funcionar. Sem gabinete. Só que o gabinete foi feito para estruturar isso, para você parafusar todas essas peças dentro dele. Então, ele já possui um layout lá de buraquinhos, de parafuso, que cabem aqueles modelos de placa-mã que a gente já viu. então, os gabinetes eles vão caber naturalmente, você não precisa escolher o gabinete Y ou D para ser compatível com sua placa, não. Tirando os HDs, os gabinetes muito antigos, que são modelo AT, ainda, né? Então, tinha a fonte AT, vocês lembram que a gente já falou? Os gabinetes também, eles tinham um formato que as placas-mã também eram AT. Agora, hoje em dia, as placas-mã já são ATX e aí são mini ATX ou são as... São todas as evoluções do modelo ATX. E o modelo ATX ele é simplesmente um modelo de um layout onde tem um buraquinho aqui, tem um buraquinho aqui, tem um buraquinho aqui, tem um buraquinho aqui lá, tem uma coleção de buraquinhos que vão ser o layout de parafusação no gabinete. Então, todas essas placas-mã modernas aí vão caber nos gabinetes novos ATX. Não precisa ter essa preocupação com compatibilidade. A gente pode observar que todos eles têm aqui uma saída na parte de trás, tem uma saída ali que é por onde fica o painel traseiro. o painel traseiro da placa-mãe, aquele painelzinho que fica aquelas... aquelas interfaces de conexão de vídeo, de placa de rede, sempre tem essa abertura aqui, todos eles vão ter. Certo? você vai parafusar a placa aqui desse lado, bem aqui, mais ou menos aqui, e ele vai ficar com um painelzinho para fora aqui. e aqui, essas partes aqui, a gente desparafusa ou às vezes só empurra assim, ela quebra e sai. E aí, são aberturas para você colocar uma placa nos slots PCI-X ou PCI ou AGP, você vai colocar as placas de vídeo aqui, placa de som, placa off-board que você comprar. você clube ela aqui, você abre essa tampinha aqui e aí ela fica com um chassizinho para fora as placas, contando para fora. Então, basicamente, é isso. É assim que funciona. Existem, hoje em dia, alguns gabinetes que são um pouco diferentes e eles colocam a fonte aqui embaixo. Está vendo? Esse espaço aqui, nesse gabinete aqui, é o espaço para você colocar a fonte. A fonte é uma outra caixinha, que ela é onde você vai ligar na tomada. Você liga na tomada a fonte, aí ela fica com um monte de fios aqui para dentro, para ligar na placa-mãe, para ligar no HD, para ligar na placa de vídeo. Tem um monte de fios. Então, antes, eles colocavam essa fonte tudo aqui em cima. Sempre era em cima. E parafusava ela aqui em cima. Hoje em dia, está vindo os layouts com ela a fonte embaixo do gabinete. Vou mostrar algum gabinete com a fonte em cima. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, esse aqui é um modelo tradicional de gabinete, onde a fonte ela seria parafusada nessa parte aqui. Ela seria parafusar a fonte aqui, aí ficava uma caixa aqui com um monte de fio para um lado e aí a placa-mãe ia começar a ser parafusada nessa área aqui. Pode ver que aqui é a área do chassi, aquela parte que fica para fora. Ela vai ser tirada essa tampinha aqui e aí vai encaixar o painel traseiro aqui. Então, a placa-mãe vai ser parafusada aqui e aqui ficam os slots PCI também que você tira essas tampinhas. Então, é isso aí. Essa parte aqui dos gabinetes é uma parte que ela é é um encaixe para você colocar essas esses drivers de CD-ROM, de DVD, né? Então, você encaixa um aqui, você pode encaixar outro aqui se você quiser. Se você não quiser, você pode encaixar aqui um HD, aqui outro HD, aqui outro HD. Você pode colocar vários HDs, né? Parafusados aqui nesse chassi aqui dessa parte da frente. Aí você parafusa o HD aqui e aí você pega o fiozinho aqui do fiozinho SATA, né? O cabo SATA, você vai ligar o fiozinho aqui do HD até a placa-mãe. É isso. e ele tem umas saídas assim de ar, né? Você pode parafusar um cooler, ó. O cooler, ele, de geral, tem um tamanho padrão. Você pode parafusar dois coolers nesse gabinete aqui, ó. Um aqui. E ele vai ficar assoprando aqui, puxando o ar de dentro para fora. Assoprando. Então, ele vai ficar sempre sugando o ar frio e assoprando o ar quente para fora. vamos ver outro modelo de gabinete aqui, ó. Olha aí, hoje em dia já temos gabinetes desses assim, parece um aquário bonito, funer, né? Não é porque está na moda você mostrar as placas, né? Os cabos lá dentro, ainda mais se eles tiverem aquelas luzinhas neon, né? aí é um gabinete bem moderno, bem bonito. Vamos ver quanto que é esse gabinete aqui, só para ver. Não tem, é um produto indisponível. Olha que gabinete é chique demais, né, galera? Então, as informações do gabinete é ele já vem com fonte esse aqui, alguns não vem com fonte. Aí, quais os padrões que ele suporta? Ó, padrão ATX, EATX, que é o extend ATX, né, é o maior, e o micro ATX, que é o menorzinho. Todos eles a gente já falou desses formatos. Ele tem baias, né, de 5 polegadas, duas baias de 2.5 polegadas, são as baias onde você coloca os HDs. Então, sempre tem isso aqui, você vai parafusar os HDs nessas baias aqui. Geralmente é um material de aço, de metal, né? Então, uma fonte suportada ATX e dois suportes à ventoinha, que é o cooler, que a gente chama também. Certo? Basicamente isso, ele fala um peso para a questão de transporte, né? É um gabinete bem bonito. Vamos ver esse outro aqui, que está aqui nesse mesmo site. Olha lá. É um gabinete eu acho meio feião isso aqui, né? Mas ele é transparente também, ele é transparente, ele tem uma capa de vidro, de acrílico. Desse lado somente, do lado de lá é fechado. então aqui, a fonte entraria nessa parte de cima. A fonte entraria nessa parte de cima, aqui nós temos as baias para colocar os HDs, e é só isso mesmo. Olha lá, as saídas para os slots, cooler, aqui é o painel, ia ficar desse lado aqui, o painel traseiro, não é isso. E olha o preço, 3 mil reais só nesse gabinete, ave maria. Não, pessoal, um gabinete, a faixa de preço do gabinete, se você pagar mais de 400 reais, você já está pagando muito caro. Vamos ver aqui, não, é porque, sério, a não ser que você queira mesmo um negócio de decoração, né? Se você quiser um item de decoração, beleza, mas se você não é um negócio de decoração, você pode comprar um desse aqui, vai ser bonito e vai ser bom, 300 reais. Olha lá, também, você paga 3 mil no gabinete, esse aqui é bem bonitão, olha aí, toda uma decoração, olha ele de frente, é um artigo de decoração mesmo. O botãozinho fica em cima, e a fonte dele é embaixo, você coloca a fonte aqui nessa caixa que entra a fonte, ela fica isolada ali dentro, para ela não compartilhar o calor com os outros itens da placa-mãe. Quando a fonte é isolada assim, ela esquenta também, a fonte esquenta para caramba. Então, aqui você parafusa tudo, e ali você tem a saída do chassi e dos itens das PCIs. Essa é a faixa, 300, 200, está vendo? É o que eu estou falando, galera. 200, você vai a 3 mil reais no gabinete, você queima o dinheiro mesmo, olha aí, gabinete bom. top demais o gabinete aqui. 200 reais. Então é isso, o gabinete faz isso, ele é só uma caixa de metal onde você vai ter um chassi para você parafusar as peças. Ok? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aí? Não. Não. Não, não. Beleza. Então, agora vamos falar sobre o cooler. Então, às vezes, você quer colocar mais do que um cooler. Geralmente, muitas vezes, você vai ter só um cooler, mas geralmente você tem que ter pelo menos um. Hoje em dia, o pessoal vende coolers assim, coolers que ficam piscando colorido, coolers RGB. Está na faixa dos 40 contos lá. Ele fica piscando colorido, mas o interessante dele não é a luzinha que ele dá, o interessante dele é o vento que ele assopra. Certo? Então, o 40 contos você compra um cooler rainbow colorido. Agora, se ele for para ficar fechado lá dentro da caixa, ninguém vai ver que ele está piscando colorido, mais. Outros modelos aqui de 30 reais. No meu tempo, que eu montava muito computador, só o cooler era 50 reais e não tinha luzinha nenhuma. Hoje em dia, já tem uma faixa de 30 reais com luzinha. Está vendo? Ele é um tamanho padrão. certo? Para você colocar ele lá nos gabinetes em geral tem um chassi para parafusar ele certinho. Porque é sempre do tamanho correto. se tiver dois espaços lá, é melhor. Você pode colocar dois escuros. E a função dele é simplesmente essa, é assoprar. Assoprar. É um ventilador mesmo, um exaustor. e ele sempre tem um cabinho aqui na foto não mostra, mas ele tem um cabinho que você vai ligar lá nos, nos, na placa-mãe, lá no manual da placa-mãe, você vai ver o local de ligar o cooler vai ser chamado FAN. Vou escrever aqui. E aí deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, na placa-mãe, onde tiver assim, uma caixinha, estou... Na placa-mãe, tem uma caixinha pequenininha lá com um, dois, três pininhos e e lá no layout da placa-mãe está escrito perto dele, do lado dele, vai estar escrito assim, FAN. FAN 1, sei lá, né? Então, você sabe que é aqui que vai ser ligado o cooler. Então, vai pegar o cabinho aqui do cooler, que vai ter um cabinho e vai se conectar nesse lugar aqui, FAN. Conectou aqui, puf, ele vai encaixar certinho. E aí, a ventoinha vai começar a girar e piscar coloridamente. Então, é sempre FAN. A gente também tem o CPU FAN, que é o cooler do processador. Então, vamos dar uma olhada aqui. E o cooler do processador, ele geralmente não é só um cooler, ele vem com o dissipador também. Então, vamos colocar aqui dissipador. um dissipador de calor. São coisas que vão diminuir o calor, diminuir a temperatura do processador. Então, geralmente, nós temos o dissipador, ele geralmente é de alumínio, porque o alumínio, que é um produto, é um tipo de material, só um segundo, é um tipo de material que ele dissipa o calor de uma forma muito rápida. o alumínio conduz o calor, o calor é absorvido por ele, passa por ele e vai embora. Então, temos aqui vários modelos de dissipador com cooler. Vamos pegar esse aqui, que é um modelo bem utilizado. Então, está aqui. Ele tem esses parafusinhos aqui, que entram certinho no chassi, aí o dissipador fica ali e em cima dele já está preso a ele, ao dissipador, um ventilador que fica girando em cima do dissipador. Então, o dissipador absorve o calor e ele fica assoprando para esfriar. Aí, vários ângulos. Está vendo? E ele tem uma parte que encosta exatamente no processador e ele tem uma pasta térmica, a base de prata. Essa pasta térmica é um tipo de componente de um produto químico que ele faz chupar o calor, e ele puxa o calor para ela. Parece uma pasta de dente muitas vezes, eu vou mostrar para vocês. Vamos ver um vídeo aqui. Vamos retirar o cooler box. Esse bichinho aqui, às vezes, dá tanto trabalho. Mas é um negócio simples, vocês vão ver. Rapidamente, vamos começar retirando a conexão do cooler com a placa-mãe. e você vai puxando de lado. Um pouquinho duro, mas é só ir com paciência. Puxando aqui. E sai. Pronto. Tirou. Agora, vocês vão olhar aqui, tem uma flechinha bem aqui, vamos ver. acho que não vai dar para ver. Deixa eu ligar aqui o flash. Isso. Pronto. Vocês estão vendo essa flechinha aqui? Está mostrando o sentido anti-horário. Para destravar, então, você vai girar ela. Girar. Vai puxar. Puxou. Girou, puxou. Girou o anti-horário também. Puxou. Girou o anti-horário. Puxou. Girou o último aqui. Girou o anti-horário. Puxou. Pronto. O cooler está destravado. Você pode ver aqui, ele está soltinho, mas ele não saiu. Vocês vão dar uma olhada aqui atrás na placa-mãe. Deixa eu pegar direitinho aqui e apoiar ele. Tem essas quatro travinhas aqui. ó. Quando puxa o negocinho, ele retira a trava aqui de dentro. Mas essas presilhinhas continuam segurando ele. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui com a mão e aperta elas. Já soltou. Soltou, foi para dentro já. Viu aqui também, apertou a pontinha delas aqui. Foi para dentro. Daqui. Apertou, foi para dentro. Apertou, foi para dentro. Pronto. O cooler está solto. Já vai estar na sua mão. já. Ó. Soltou. Aí, vou fazer aqui agora, para colocar de volta. Para colocar de volta, retorna as presilhinhas na, gira no sentido horário agora, tá? Para a posição inicial, posição de antes. Virou. Quase coloquei o dedo na pasta térmica, mas eu vou trocar essa pasta. Virou. Virou. Pronto. Então, soltinho, você escolhe aqui a posição, a melhor posição, né? Que vai ficar o cabinho, tá? Os buraquinhos são esses quatro buraquinhos aqui, você vem e coloca aqui em cima. Pronto. Colocou, colocou, você vem e aperta aqui, sempre assim, na diagonal, dois aqui, opa, sempre aqui, dois aqui e dois aqui. Pronto. Foi. Acertou, travou. Ouviu o clique, precisa de muita força, tá? Vem com a outra mão aqui, com a outra mão aqui, apertou, travou, certinho, tá? Tá firme, você vem aqui, coloca o conector do cooler, eita, vem aqui, ó, tem o negocinho certinho aqui pra você colocar, quatro pinos, vem, coloca, é facinho, pra colocar, pra retirar, que é um pouquinho mais duro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é. Aquelas presilinhas, aí quando você aperta, vem essa, esse pininho preto aqui, brilhento, que ele é a trava. Ele que não vai deixar a presilinha fechar, e o cooler sair. Pronto, tá colocado, tá belezinha, você já pode fazer as conexões aí, pode ligar, o processador vai tá, vai tá bem colocadinho aí, vai tá com o cooler direitinho, que você não vai ter um sobreaquecimento. Beleza, galera. Então, é isso. As placas mães, em geral, elas têm, um tamanho específico de cooler, né, então é bom que vocês observarem que esse cooler aqui, por exemplo, que a gente mostrou aqui, ele vem, o cooler vem com dissipador. Ele é preparado para um soquete, tá vendo? Então, esse cooler aqui, ele é, ele cabe para esse soquete da Intel, não é um cooler e dissipador que cabem todos os soquetes, não. Então, o cooler para Intel soquete, né, então aqui é um soquete 1150, 1151, 1155, 1156. Então, esse cooler cabe para todos esses soquetes. Se você tiver uma placa-mãe com outro soquete, então, coloca aí, por exemplo, vamos colocar assim, cooler, soquete, AM4, olha lá, tá vendo? AM4, que o meu é Ryzen, digamos, né, então, tá aqui, olha, cooler muito bom, da Cooler Master, eu recomendo, certo, top, eu, eu, geralmente, eu prefiro os produtos da Cooler Master, inclusive, minha base do meu computador é Cooler Master, ele é silencioso e muito potente, tá vendo? para processador para processador AMD, o modelo dele é esse, ó, compatível com o soquete AMD, AM4, FM2, FM2, FM3, AM3, AM3, né, pronto, é só isso, e aí ele vai ser igual ao outro lá, que vai ter uma parte de alumínio, e uma parte do ventiladorzinho, aí cada ventilador vai dar uma quantidade de giros por segundo, um fluxo do ar específico, né, tem vendedores que nem sabem o que que é isso aí, né, mas vai ter uma diferença, certo, no refrigeração. E uma coisa que vem junto com o cooler muitas vezes é a pasta térmica, né, uma coisa necessária para a gente comprar, e ela é passada em cima do processador, certo, é uma pastinha, parece uma pasta de dente, branquinha, né, quem é do tempo aí do Colinhos? Geralmente é branquinha, ela é branquinha, geralmente, e ela é branca e ela suja pra caramba, mas ela é um produto muitas vezes feito de prata, né, prata, é uma prata, é um tipo de prata, mas não é muito caro, vocês veem que é 14, 25, né, dizem que é alguma coisa de prata aí, né, vamos pegar aqui um aqui, qualquer, vamos pegar isso aqui, de 44 reais, né, desafiar o futuro, parece frase de efeito, né, mas não é. Sub, chegou aqui no canal, beleza, aqui quem fala é o Juaninho BR, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que essa pastinha térmica aqui, ó, uma Z5 da DQ, ela se saiu nos testes, ao invés de eu estar utilizando essa daqui da Inplastec, então, já se inscreve aí, já deixa o seu like, clica no sininho pra eu perder as notificações, demorou meu parceiro, com o seu apoio aí, bora fazer esse canal crescer mais do que o canal do Felipe Neto, quem sabe, né, quem sabe, só se eu, deixa eu me jogar na Nutella aqui, acho que não, então, galera, é o seguinte, tirou uma print aqui quando o Intel Burn completou o teste ali, eu sempre utilizo o Intel Burn, o melhor programa ali, o melhor software pra você fazer teste, estabilidade, temperatura do seu processador, por isso que o nome é Intel Burn, que vai queimar o seu processador, tanto que ele vai estressar ele, vai ficar puto, com a cabeça quente, então, eu faço o teste ali em Very High, utilizando uma vez, e o teste foi completado em 147 segundos e 44 milésimos de segundos, então, galera, a gente tem ali o gráfico do HW Monitor, eu sempre deixo os dois ali abertos quando eu vou fazer o teste, e é o seguinte, ele fez ali um pico máximo de 76 graus, galera, o que é muito bom, levando em consideração que ele chegou a uma voltagem de 1.35 aqui, com clocks ali até 4.2 GHz ali no estresse máximo dele, e é o seguinte, galera, isso foi excelente, cara, foi excelente mesmo, por quê? Porque com a pastinha da Implastec, essa daqui, eu paguei, acho que 8 conto nessa pastinha aqui, e na Z5, essa daqui que vem numa seringuinha, foi 25, se eu não me engano, então, foram mais ou menos ali uns 15, 16 reais de diferença, 17 reais de diferença, e, cara, foi muito bom, porque com a Implastec estava tendo 87 graus, é, 87 graus, estava alto pra caralho, e com a Z5, o máximo que deu ali o full stress, 76 graus, então foi uma diminuição ali, uma média de 10 a 11 graus ali, mais ou menos, levando em consideração a temperatura do dia, tá, mano, diminuiu muito, diminuiu muito mesmo, deixa o processador com uma sobrevida muito mais alta, que você fica utilizando ali, uma temperatura bem mais alta, além de que não dá tanto o throttling, nos cores dele, na frequência dele, não dá throttling tão alto quanto dava antes, ali se manteve bem ali, com as frequências muito boas, então, cara, recomendo vocês, se estiverem procurando uma fase térmica baratinha, 25 reais, essas Z5 da DQ, tem outras aí, Arte, que é, não sei o que, 19, cara, essa daqui, você acha que promoção ali por 19 reais, 18 reais, se não me engano, eu deixei passar a promoção, infelizmente, vi por 19 reais, não comprei, quando eu fui comprar no outro dia, não estava mais, aí paguei 25 pontos, mas eu gostei bastante do resultado aqui com o Intel Burn, velho, foi muito bom mesmo, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pois é, galera, então, vocês viram, é uma pasta térmica, é uma pasta que tem a função de, realmente, é um elemento químico lá, que você joga em cima do processador, vamos ver se tem um vídeo aqui aplicando a pasta térmica. Fala, galera, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal Vlog do TEM, e no outro centro, vou começar a descarregar a energia estática do corpo, segurando em algum metal aterrado, como... Ah, sim, é uma coisa que eu queria falar, quando eu vi aquele rapaz lá, mexendo lá, naquela placa mãe lá, eu não gostei da forma como ele estava pegando, não, não é uma forma correta, viu, pessoal? Você meter a mão assim, ficar pegando na placa, assim, botando... Queimar, você pode queimar, né, professor? É, você pode queimar alguns desses capacitores, desses dispositivos aqui, que tem pequenininhos aqui, uns microchips, você pode queimar eles, porque você tem uma... Eles são muito sensíveis, e você tem uma eletricidade do corpo natural, todo mundo tem, né, às vezes você não vai encostar numa pessoa assim, não dá um choque, que parece até uma faísquinha, já aconteceu com algum de vocês? Já, já, professor, até quando você passa o pé assim, geralmente em tapete, sem você tocar na cadeira, que é de metal, você toma um choque também, às vezes. Pois é, então, isso aí também vai afetar a sua placa mãe, então, você precisa ter um... O que a gente vai falar, quando a gente for falar das ferramentas, a gente já vai começar a falar das ferramentas, então, tem uma pulseira anti-estática, que ela descarrega essa eletricidade do corpo, né, então, é muito interessante usar também luvas, uma janela sem pintura, encostando na parede por alguns segundos, ou segurando o gabinete na parte sem pintura por alguns segundos. Então, aqui essa máquina tem um cooler padrão instalado, essas aqui são as travas, tem quatro travas, e eu vou pegar essa trava aqui e vou girar sentido anti-horário para soltar. Eu vou girar todas, se tiver difícil, você pode utilizar aí uma chave de fenda com a ponta grande, é só tomar cuidado para não atingir a placa, você pode fazer assim, se você fizer força para baixo, você pode acabar atingindo a placa, então é bom tomar cuidado. Colocou a chave, girou, destravou. Com as quatro travas soltas, agora nós precisamos soltar ela para cima, puxar ela para cima, cada uma delas. Antes de puxar aqui o cooler, nós vamos desconectar a alimentação dele para evitar que quando nós puxarmos, esses pinos não entortem. então a alimentação já foi solta, o fan acabou soltando também, olha só, vou puxar aqui pelo dissipador, não puxe pela parte plástica, pelo dissipador, só balançar um pouco, e aí, com cuidado, nós tiramos o cooler. Olha só, está bem sujo, tem um pouco de poeira, e a pasta velha aí. E aqui tem uma mistura de pasta branca com pasta a base de prata. Eu vou limpar aqui o dissipador, no caso, eu estou usando um papel higiênico aqui, é bom usar um papel higiênico de qualidade para evitar que solte fiapos, ou você pode usar também um algodão umedecido em álcool isopropílico. Se a pasta estiver dura, ressecada, você pode jogar o álcool isopropílico, joga um pouco aqui, deixa ele umedecer a pasta térmica velha, e aí você pode passar o papel. Aproveitar que eu vou trocar a pasta térmica. Fiz a limpeza ali na janela, apesar de não ter mostrado o procedimento, não tem muito segredo, é tirar o dissipador e passar no pincel. Dessa maneira, aqui você pode passar assim, os quatro setores. Se você tiver um soprador de ar, um compressor, ou até mesmo um secador de cabelo, você pode soprar para tirar o excesso de poeira. Só não sopre com a boca, porque o ar da boca sai úmido e agora nós temos que tirar o excesso de pasta térmica do processador. Como eu falei em um vídeo um tempo atrás, não é recomendado você tirar o processador sem uma real necessidade. Por dois motivos, o soquete da Intel tem uma quantidade de vezes que ele pode ser acionado aqui, que pode ser feita a pressão, que seriam 20 vezes, é a afirmação da Intel. Como são conectores metálicos, o que acontece com o metal se você ficar torcendo? Uma hora ele vai quebrar, porque ele vai enfraquecer. Então é por isso que tem essa limitação. O segundo motivo é que, infelizmente, acidentes acontecem. E se você tira o seu processador para limpar, pode acontecer de alguma coisa cair no soquete e acabar entortando os pinos. Se você realmente precisar tirar, o ideal é ter uma proteção que você coloca aqui no local, cobrindo os pinos. Eu tenho uma, eu vou mostrar para vocês. Essas proteções aqui, no meu caso, essas são para LGA 1155. Se ali fosse LGA 1155 também, eu poderia abrir, tirar o processador e já colocar lá. Não preciso nem travar, só deixar por cima para evitar que os pinos fiquem expostos. Então eu vou ver aqui se no meu caso eu vou precisar retirar. Tem muita pasta térmica branca em volta, então talvez eu precise retirar. Mas vamos distorcer para que não seja necessário. Como eu vou tirar esse processador daqui? O soquete tem um dente aqui do lado que segura essa trava. Então eu vou pressionar essa trava para baixo, vou puxar no sentido contrário a essa trava, esse dente, e eu vou levar até aqui. E agora eu posso pressionar o lado de cá ou levantar o outro. No meu caso, o processador até já saiu. Olha só, ele está bem sujo. Teve uma pasta térmica que foi mal aplicada, na verdade. E agora eu vou fazer na lateral. foi mal aplicada, na verdade, por isso que ficou aí na lateral. E agora eu vou fazer a limpeza desse excesso de pasta térmica. Eu coloquei a proteção lá em cima do soquete, mesmo sendo 1155, eu não fechei, e os pinos estão protegidos. o novo Ford Bronco Sport foi feito para a sua próxima aventura. colocar ele de volta no lugar. Vou tirar essa proteção e nós temos que obedecer uma posição para colocar ele de volta no lugar. Aqui, observando ele, nós podemos perceber que do lado de cá tem um chanfro e do outro lado tem outro chanfro. E aqui no soquete, nós temos pequenas travas, uma desse lado e uma desse lado. Isso aí vai depender da posição que você está vendo a placa. Eu vou pegar o processador dessa forma e vou colocar ele de leve aqui em cima. Para ter certeza que ele está no lugar, eu vou forçar ele para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Por quê? Para quando eu for travar o soquete aqui, evitar problemas. Porque se ele estiver fora do lugar, quando eu colocar pressão, ele vai forçar o processador para o lugar e pode trazer algum problema. No meu caso, o soquete está meio sujo aqui, então eu vou limpar ele também. Pronto, o soquete já está limpo, agora eu preciso baixar ele. Vou colocar ele aqui e agora eu vou baixar a minha trava. A mesma coisa, pressão para baixo, afasto um pouco do dente ali e aí eu coloco novamente. Agora, o meu soquete está cheio de poeira em volta. O ideal é limpar com o processador aqui ou com uma proteção aqui e a trava abaixada. Justamente porque se você for passar um pincel ali, para evitar que você tenha contato com os pinos e os pinos estão protegidos. Então, eu vou numa área externa, vou passar um pincel, de preferência, um pincel anti-estática e aí eu já retorno com vocês. Agora, o meu soquete em volta, a placa, está tudo limpo e eu preciso aplicar a pasta térmica. Eu gosto dessa pasta que vem com uma seringa. A pasta que vem com um potinho é muito ruim de aplicar, não é muito prático. Ou também tem algumas pastas que são assim. Dá para ver que aqui tem tipo um bico, então você vai cortar aqui, vai rasgar na verdade, e você vai usar esse bico centralizado para fazer a aplicação da pasta térmica. Eu prefiro esse tipo porque é mais fácil de aplicar e depois que você já aplicou, você coloca o bico aqui de novo. Os coolers que vêm com esse tipo de pasta térmica, essa quantidade, você não precisa aplicar tudo. Isso aqui dá para fazer várias aplicações. Então, eu vou tirar esse bico protetor aqui e eu vou aplicar um pingo aqui no meio. Não precisa ser muito, mas também não pode ser muito pouco. Olha só. Aí, mais ou menos do tamanho de um grão de arroz cru, mais ou menos isso. E nós não precisamos espalhar. Quando nós colocarmos o cooler, ele já vai espalhar no local certo e do jeito certo para ficar perfeito aqui embaixo. Antes de tirar o cooler, nós viramos as travas em sentido anti-horário, certo? Para a esquerda aqui, o sentido dessa seta. A seta, precisa de cima aqui. Então, isso aí a gente já viu. Eu vou conectar o fã. Agora que ele já está conectado abrando, agora uma parte muito importante onde muitas vezes esse cooler da Intel acaba apresentando problema. Nós podemos ver que existem dois dentes aqui, fazem parte da trava. Quando nós pressionarmos essa parte, essa parte preta aqui de dentro vai vir para frente e aí ela vai forçar esses dois dentes fazendo com que eles se abram e travem lá embaixo da placa-mãe. E por que aqui é muito perigoso. Essa trava aqui, com o tempo, como ela é plástica, ela acaba ressecando. Então, precisamos prestar muita atenção aqui para na hora de passar no furo, termos certeza que os dois dentes passaram pela parte de baixo. Porque se um ficar para baixo e outro ficar para cima, quando a gente pressionar para travar, vai forçar e um dos dentes vai ficar em cima da placa-mãe ao invés de ficar na parte de baixo. E isso pode resultar na quebra de uma dessas travas. Agora, com o cooler no lugar e todas as travas na furação, eu vou pegar e vou pressionar essas travas. Vou pressionar primeiro do lado de cá. A segunda, eu vou fazer cruzado. Então, se eu fechei essa, agora eu vou fechar, na verdade, travar essa aqui. Nem essa, nem essa, que estão do lado da primeira que eu travei. Eu vou fechar, travar, cruzado. Eu vou apertar até ouvir um cleque. E agora, eu vou travar as outras duas. Aqui está tudo certinho. E agora, seu processador está com pasta térmica nova. Para ter certeza que está tudo certinho, nós podemos ligar o computador, entrar na BIOS, monitorar a temperatura. Na BIOS, a temperatura vai ficar sempre próxima do mínimo. Então, nós podemos entrar no Windows e utilizar um software para monitorar a temperatura com carga, com processamento. Eu vou colocar um card aqui em cima de um vídeo onde eu mostro como fazer o download e execução do Hardware Monitor, que é um aplicativo que vai nos permitir ver a temperatura do processador. Beleza. Então, é isso aí. É tranquilo. Vocês viram aí, é um processo bem... Trocar a pasta térmica lá, limpar o cooler. Isso aí melhora um pouco a performance do computador. Porque todas as peças que trabalham com a temperatura muito alta, elas, com o tempo, elas se desgastam e não funcionam bem. Então, passam a dar problemas às vezes. Você está usando um programa e trava. Você vai ver só calor às vezes. Certo? Só porque não está refrigerando bem. Certo? Pode ser uma possibilidade. Né? Beleza. Bom, galera, na plataforma já deve ter carregado aqui a atividade. Vamos ver aqui o Classroom. Vamos ver aqui andamento de informática. Olha lá. Entraram automaticamente duas atividades. Está vendo? Atividade de pesquisa e atividade de motherboard. A atividade de pesquisa é aquela atividade que a pesquisa sobre o surgimento e como estão as tecnologias Dual GPU, Crossfire e SLI escrevam um resumo bem objetivo e completo a respeito do tema. Certo? Então, vocês vão escrever lá embaixo ali na resposta vocês vão mandar a resposta ou anexar um arquivo que vocês fizeram um arquivo do Word. Você salva um arquivo do Word aí com esse tema com essas informações e anexa aí. É uma opção para mim. Tá bom? Então, essa atividade de pesquisa vale 20 pontos. E a outra atividade é a atividade de placa-mãe que eu falei ontem que também era para ser executada. A atividade lá de Dual GPU é para daqui uma semana, né? E essa de motherboard e placa-mãe então ela vale 20 pontos. Então eu quero um trabalho bem bonitinho. E essa de motherboard aqui ela não precisa ser um trabalho é só uma resposta vale 10 pontos. Certo? E amanhã eu já quero ver. Então 10 pontinhos aí sobrando. Como é que vocês vão fazer para ganhar esses 10 pontos? vocês vão clicar aqui, ó abra o PDF em anexo e responda abaixo cada uma das 10 questões. Cada uma vale um ponto. Então entrega amanhã até as 9 da manhã. Por isso que eu vou dar esse tempo para vocês fazerem agora. Certo? Vocês vão clicar em abrir o PDF. Então dá para abrir até no celular mesmo. No celular mesmo você abre. Tem duas placas-mãe. logomarca do Senai observe as imagens e responda as perguntas a seguir. Então você está vendo aí uma imagem aí você está vendo aqui uma placa-mãe é um modelo específico aí eu estou perguntando qual é a marca e o modelo dessa placa-mãe? Está na cara. Qual o nome do item? Então tem uns pontinhos aqui que são bem facinhos rapidinho você conquista um, dois pontos todo mundo vai ter. Mas aí tem outras perguntas mais difíceis. Por exemplo qual é o nome do item indicado com o número 2? Então aqui você vai ter que falar qual o nome disso aqui. A gente viu na aula de ontem. O que é isso aqui? O item indicado com o número 4. Certo? Qual é o nome do indicado com o número 4? Então vocês vão pegar aqui vocês vão colocar lá na resposta um tarará piriri dois tracinho parará tarará nome do item três tracinho só coloquem as respostas tarará piriri quatro item quatro nome do item indicado aqui no número 3 Então qual é o nome disso aqui? Vocês vão colocar lá quatro né? Quatro a resposta certo? Da mesma forma aqui nessa outra placa vai ter um desenho de uma outra placa mãe né? Aí eu estou perguntando qual o soquete dessa placa mãe? Então aí é bom vocês pesquisarem aí vocês vão ver lá o número da placa mãe lá e vão pesquisar né? Quais interfaces de armazenamento disponíveis? Certo? Olha a dica aqui já tem até aqui tem uma aqui mas tem várias deve ter outras deve ter outras e aí? Quais são? Vocês vão ter que falar para mim né? Qual o nome do item indicado com o número 5? Qual o nome do item indicado com o número 6? Certo? O que ele faz? Então tem todas essas 10 questões aqui quem responder só 3 vai ganhar 3 pontos quem responder 4 vai ganhar 4 pontos quem responder as 10 ganha 10 pontos tá? É bem tranquilo bem simples né? Mas vai gastar um tempinho para vocês fazer beleza? Professor o Cauã está aí na na chamada aí é ele chegou aí pessoal Ah o Cauã chegou galera beleza Cauã então é isso só estávamos esperando o Cauã chegar para terminar agora a aula o Cauã chegou a gente pode encerrar agora a aula depois até o final do dia eu devo colocar a gravação que eu vou no médico agora e e aí agora vocês vão ter uma atividade para vocês fazerem aí o resto do tempo da aula alguém tem alguma dúvida? não 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 bem claro bem tranquilo bem tranquilo e dá para fazer não precisa de computador para fazer essa atividade então assim a gente está fazendo atividades que dêem pontos para vocês fazerem coisas para entender para fazer sem ter que usar um computador mas vai ter uma parte no curso então se atentem vai ter uma parte no curso que vão ter atividades que vão ser necessárias vocês fazerem no computador mesmo então vai ter que ter vocês vão ter que arrumar um computador uma hora lá mais para frente no curso para vocês fazerem uma atividade mais mais hard a gente vai ter uma atividade de instalação de sistema operacional Linux a gente vai ter uma instalação de sistema operacional Windows e lá na frente a gente vai ter que instalar um sistema operacional de servidor a gente mas a gente vai ter que fazer instalação de sistema operacional lá na nuvem da AWS várias coisas que a gente vai mexer ainda aí galera nesse nosso curso aqui tá bom? mas tá tranquilo aí dá para fazer muita coisa e sem o computador também mas preparem para vocês um dia assim ó precisando de um computador emprestado falem já com o parente que vocês vão lá na casa dele no fim de semana já vão dando seu jeito aí galera para conseguir fazer uma atividade uma vez assim tá? e aí sempre eu vou fazer um passo a passo antes eu vou fazer um vídeo antes vou indicar outros vídeos para vocês terem mais referências e aí vão mostrar e aí vocês vão e vão fazer para mim atividade do mesmo jeito que eu fiz beleza então galera me despeço de vocês tudo de bom e a gente se vê na sexta-feira beleza? até lá professor melhoras aí melhoras aí até lá tchau professor tchau tchau professor tchau tchau tchau